Eu acredito que o governador vai ter uma proposta, não para o prefeito Barretinho, mas para o município de Nova Crixás, para o nosso povo. E eu com certeza estarei sempre trilhando aquilo que for melhor para o município de Nova Crixás, para a nossa gente. Então se o governador continuar, como eu já disse aqui, oferecendo para a nossa gente aquilo que o nosso povo sempre acha merecido e necessitado, com certeza eu não terei nenhuma dificuldade em estar ao lado do governador.